Oi meninas, tudo bem? Gente, no tutorial de hoje eu vim trazer aqui um olho Na verdade eu vim ensinar vocês a esfumar, tá bom? Recebi um videozinho de uma colega minha, de uma amiga minha aí Falando, amiga, se a gente vai esfumar Eu falei, ok, eu vou, tá bom? Então eu vim aqui trazer esse tutorial pra vocês E existe várias técnicas de esfumar Existem várias formas que eu também não conheço, né? Mas eu vou trazer a mais simples, a mais fácil Pra você não ficar com aquele olho marcado, assim Aquela coisa feia, sabe? Que eu já saí assim na rua muitas vezes, tá bom? Antes de aprender E eu vou ensinar isso pra vocês hoje E é isso, e eu vou pular a parte da pele Pra gente não ficar demorando muito no vídeo Eu vou voltar aqui, tá bom? Então vamos lá fazer as máscaras das lobeiras E... Pronta, gente! A pele tá pronta, tá bom? O tutorial dessa pele vai sair lá no meu Instagram Então corre lá pro meu Instagram Vai me seguir lá, vai ver lá o tutorial que eu já postei Provavelmente eu já postei E vamos começar esse olho esfumado Peguei aqui um pouquinho de base Essa base aqui da Adversa Porque ela é um pouquinho mais clara que a minha pele E vou passar logo aqui Aqui na minha própria Palpebra Palpebra Aí, gente, eu não sei como que fala o nome, não Vou passar aqui no meu olho, tá bom? Que é pra... Ops, espocou aqui Que é pra poder a sombra ficar mais... A sombra pegar direitinho na nossa pele, tá entendendo? Mais ou menos isso que eu quero dizer pra vocês E pronto Então, meus amores Já passei aqui a base Aqui na palpebra Eu vou... Quero olhar Que eu fico espucando Só o uso aqui Já passei aqui, tá bom? Que é pra adicionar a sombra Pra sombra ficar bem pigmentada Então é importante Passar uma base Passar um corressivo Passar um... Alguma coisa que faça grudar, tá? Porque senão não luta E antes de começar a esfumar Eu trouxe aqui três pincéis pra vocês Três modelos de pincéis Que me perdoem Porque eles estão sujos Eu vou lavar Eu prometo que eu vou lavar, tá? Então... Eu vou lavar Aí eu trouxe três... Três não Tem quatro Tem quatro, gente Eu não sei mais conferir Tá bom? Gente, eu trouxe quatro modelos de pincéis Todos esses pincéis são de uma marca diferente Esse rosa é Emifrande Bellish Army Esse aqui eu acho que é da... Luizance Esse aqui é da Macrylan Eu tenho uma roupa rosa Eu tenho vários pincéis Eu sou rica Eu sou muito sugesto Brincadeira, eu não sou rica Mas eu sou muito sugesto Eu sou muito sugesto E aí eu vim falar aqui pra vocês Sobre os pincéis, né? Como vocês podem ver Esse pincelzinho aqui Ele é bem pequenininho Então ele é pra mais fazer um detalhezinho Sabe uma coisa mais precisão Ele já não serve pra esfumar bem bonitão Esse aqui Ele esfuma o olho inteiro, sabe? Essa lateral aqui de cima Tudo aqui, tá maravilhoso Esse aqui Ele também faz isso Só que com menos, sabe? Menos espaço Ele usa menos espaço E esse aqui Peguei essa paleta aqui Da Ludrana Eu adoro falar Ludrana Peguei E eu ainda não decidi Qual é a cor que eu vou usar Aqui com vocês Então Eu vou começar Pegando essa sombra aqui Tá bom? Aqui Eu vou usar esse primeiro pincel aqui Vou cavar bem essa sombra aqui Vou pegar bastante O segredo Pra esfumar É esfumar Primeiro você vai depositar a sombra Onde você vai querer esfumar Tá? Eu quero esfumar o côncavozinho aqui Essa dobradinha É o côncavo, tá bom? Então eu já depositei minha sombra Depois que eu deposito a minha sombra Onde eu quero que ela fique Eu vou começar a esfumar Como é que eu esfumo? Vai fazendo assim, ó Deixa eu olhar Nossa, não vai dar certo isso Vai fazendo tipo bolinhas Sabe? É a forma mais fácil que tem Vai fazendo bolinhas Uma bolinha Duas bolinhas Duas bolinhas E vai fazendo Ó Tá vendo? Bolinhas Tá vendo? Tipo bolinhas, sabe? Ok Agora eu vou pegar o outro pincel Peguei meu outro pincel Que era pra estar limpo, né? Mas eu tô limpando aqui Pra tirar essa outra sombra Vou pegar o meu pincel Linho Tá bom? Sem sombra nenhuma E vou esfumar a bordinha Ah, como é que eu esfumo a bordinha? Faz a mesma coisa Rodando Rodando Nossa Faz a mesma coisa, gente Rodando Sabe? Ó Pronto E você vai fazendo isso Fazendo isso Até Você ver que não tem nenhuma marcação Da sombra Até o seu O seu esfumado Então o seu esfumado Ele tem que ficar sem marcação Ele tem que ficar perfeitinho E pra ele ficar perfeitinho Você vai, ó Pena aí, minha filha Vai depositando mais sombras Fuma Vai depositando mais sombras Fuma Cuidado pra não ficar uma coisa assim Muito empolotadona Então você tem que fazer Aquele degradê Do mais clarinho Até a sombra Que você usou Vou pegar aqui Mais sombra Tá bom? Porque tá muito fraquinho Então eu vou pegar mais sombra aqui Dessa forma que eu tô usando E vamos Depositar de novo Pra ficar mais forte Tô vendo? Nossa Parece até um nenhum Muito bonitinho Agora Eu vou pegar a mesma sombra aqui Com o dedo Pra depositar aqui embaixo Que eu quero que fique bem marcado O meu côncavozinho Sabe? Essa partezinha aqui Então eu vou passar aqui A sombra Pra ficar bem rosa Vou pegar o pincel Sem pegar mais sombra E vou continuar esfumando Tá vendo? Agora eu tô esfumando Aqui dentro Tá vendo? Vocês tão vendo Né? Óbvio Tô gravando Algum milagre aí Que aconteceu na minha vida Eu encontrei um pincel lindo Esse aqui tá lindo E eu vou pegar de sombra Gente Olha o preço aqui Que eu passei na mochichinha Vou pegar essa mesma sombra Pra colocar aqui no cantinho Só sombra não Esse iluminador E eu já fiz cagada Que eu nem ia espalhar Pronto Só pra Só pra aparecer O meu make É mais elaborado Qualquer make Tu tá com glitter Taca o iluminador Bora Fica babado E agora eu só vou finalizar Aqui o outro Vou fazer talvez um delineado Talvez Vamos lá pra Mágica das blogueiras De novo Porque eu adoro as blogueiras E a mágica das blogueiras Meu pai amado É tudo da minha vida E vamos assim Gente Finalizei Olha só Ficou muito Muito Eu tô me sentindo Eu tô me sentindo A Barbie Que eu Se você quer ser Meu namorado Não Já tenho namorado Gente Essa foi a make Olha só não Vocês riem Aqui embaixo Desses vídeos Porque daqui a pouco Vou trazer essa make Mesmo Meu coraçãozinho Vai chorar Muito Fiz um delineado Muito cagado Pra vocês Aqui Que bom que vocês Não estão vendo direito Mas é isso Esse foi o resultado Esse é o fumado Espero muito Que vocês conseguissem E comentem Eu não vou passar batom não Vou ficar assim mesmo Só passar um limpe E é isso gente Muito obrigada Por ter assistido Esse vídeo Até aqui O final comigo E um grande beijo E até o próximo vídeo Beijão